O caso aconteceu por volta das sete e meia da manhã. O criminoso embarcou no coletivo da linha Palmeiras Centro, na companhia de outros dois suspeitos, em frente ao Cuca, do bairro São Cristóvão. No cruzamento da avenida Pompílio Gomes com a Rua B, os três pularam a catraca do veículo e anunciaram o assalto. No momento em que colocavam os pertences dos passageiros dentro de bolsas e sacolas, uma pessoa que estava no ônibus atirou contra os suspeitos. Um deles, identificado como Antônio Leandro da Silva Rocha, foi atingido. Ele tentou fugir, mas veio a óbito. Os assentos do coletivo ficaram sujos de sangue e estilhaços de vidro do veículo espalhados pelo chão. A polícia militar esteve no local, realizou buscas na região para tentar capturar os outros suspeitos e o autor do disparo. Mas ninguém foi preso. Com Antônio, foi apreendido um revólver calibre .32 com cinco munições. Os pertences dos passageiros foram devolvidos.